Olá, você que acompanha o popular nas redes sociais, nós estamos aqui na 421, na PR421, onde teve essa acidente aqui de alto e alto, bem em frente a caçol, a você que está chegando agora, neste momento, o pessoal da ambulância está ali, segundo a informação que obtivemos no local, código 2, já está fazendo primeiros socorros, está chegando o caminhão do corpo de bombeiro ali, BTR, para ajudar no trânsito, nós estamos aqui, nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece, com esse acidente de alto, alto, na 421, bem em frente a caçol, você que está se perguntando aonde fica, fica aqui bem próximo a caçol, esse acidente, se você tem a intenção de vir para esse lado, o trânsito está ficando bastante delicado aqui, tenta evitar a 421 aqui em frente a caçol, pegue a avenida da Zaraucária, é ali em cima, para cá não vem não, porque vai complicar o trânsito, e o pessoal da ambulância já está ali, fez os primeiros socorros, deve encaminhar ao hospital mais próximo, segunda informação que a gente obteve com o pessoal do bombeiro código 2, requer cuidado, deve ser encaminhado aqui, acidente aqui de alto e alto, dois altos, aqui, bastante congestionado aqui, bastante congestionado o trânsito, então você que está chegando agora nessa live, se você puder, de imediato, você evitar essa rota, evite, evite a 421 em frente a caçol, tá, que aqui o trânsito está bastante complicado nesse exato momento, tá, um acidente de alto e alto aqui, é, eu, 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 eu gostaria de, é, vamos, deixa eu pegar mais, deixa eu tentar obter mais umas informações aqui para passar para você, tá, mas a segunda informação é, código, código 2, já estão ali fazendo os primeiros socorros, aqui na, esse acidente que aconteceu aqui na 421, bem em frente ao portão principal da caçol, tá, bem em frente ao portão principal da caçol, aonde aconteceu esse, tá, estão ali, estão ali, é, fazendo os primeiros socorros, é, e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você, já estão ali, o caminhão está lá na frente do corbombeiro, o pessoal da polícia militar está ali, ajudando no trânsito, tá, ajudando no trânsito, e o popular com a notícia na hora em que ela acontece para você, para você que está chegando agora nesta live, eu estou aqui, é, na 421, bem em frente a, a caçol, caçol premoltado, então, se você tem intenção de vir para Curitiba, por esse momento, não venha, tá, não venha para cá, porque o trânsito está bastante delicado, e até se fazer remoção desse carro, o pessoal do corbombeiro está ali, já, para levar uma das pessoas feridas, tá, código 2, tá, e o popular com a notícia na hora em que ela acontece para você, mas nada de tão grave assim, aqui e agora, só que vai congestionar muito, até, o pessoal já está isolando ali, praticamente toda a área, tá, está isolando toda a área, tá, e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece, aqui, já estão, já estão pedindo no rádio, qual hospital que vai ser removido, deve ser o HZ, deve ser o hospital do trabalhador, deve ser, e a você que está, que está chegando agora nessa live, tenta evitar, tenta evitar a 421 aqui perto da caçolta, tenta evitar, porque está, sentido a Curitiba está um congestionamento, então, tenta evitar, se você puder evitar, evite, pega uma rota alternativa nesse exato momento, aqui, ali está o carro, ali está o pessoal fazendo os últimos detalhes do, para encaminhar a pessoa ferida, código 2, ainda bem que não é tão, requer cuidado, mas não é tão grave, tá, graças a mais danos materiais, e eu, e eu, e eu, e eu vou ficando por aqui, prometo a você a voltar a qualquer momento com a notícia, assim que ela aconteça.